Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o Snipe SP E hoje eu vim aqui só pra agradecer aos meus 400 inscritos, tá? Muito obrigado mesmo pela força aí de todo mundo Quem assiste meus vídeos sabe que eu tento fazer o melhor E só vim aqui liberar esse pack GFX aí pra vocês Você que utiliza, né? Você que é GFX Utiliza esse pack, fica à vontade aí, pode baixar, pode fazer o download E a cada 100 inscritos que eu ganhar eu vou liberando mais packs E é isso aí, obrigado, até a próxima, valeu! E aí 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 E aí